Na manhã desta terça-feira, a nossa equipe registrou longas filas e aglomeração de pessoas para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui no ginásio poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande. Eu falei com algumas pessoas que estavam saindo aí após tomar essa segunda dose e elas alegaram falta de organização. Bastante fila e lá dentro tem bastante aglomeração, né? Acho que evitar essa aglomeração é meio perigoso, né? Se a Covid está matando as pessoas, né? Eles falam tanto de aglomeração, 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 né? Mas as aglomerações estão em tudo quanto é lugar, não adianta. Foi rápido, tinha bastante gente, mas já peguei a 100 e já vacinei também. Agora já está bem mais tranquilo, mas no início da manhã, como vocês observaram nas imagens, estava com aglomeração de pessoas. Em nota, a Prefeitura de Várzea Grande informou que muitas dessas pessoas que vieram tomar essa segunda dose hoje, na verdade, estavam agendadas para o final de semana. E eu fico por aqui. Para mais informações, acesse o leiagora.com.br. Até mais!